Vamos continuar agora trazendo aqui um caso envolvendo inclusive a morte do filho da atriz e apresentadora Cícero Guimarães, Júlia. Casa Grande, os acusados condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascaranha se entregaram à justiça. Rafael de Souza Bussanra e Roberto Bussanra foram intimados a se apresentar para cumprir a pena em regime semiaberto. A intimação foi determinada no dia 1º de setembro e os réus tinham até 15 dias para comparecer à vara de execuções penais. Rafael Mascaranha foi atropelado no dia 20 de julho de 2010 no túnel acústico na Gávea, na zona sul do Rio, quando andava de skate com mais dois amigos no horário em que o túnel estava fechado para manutenção. Rafael Bussanra foi condenado pelo crime de homicídio com três anos e seis meses de pena e retenção da Carteira Nacional de Habilitação. O pai dele, Roberto Bussanra, vai ter que cumprir três anos e dez meses pelo crime de homicídio e também pelo crime de corrupção ativa. Na noite do atropelamento, ele subornou os policiais para livrar o filho do flagrante.